METRÓPOLI ENTREVISTA Ficamos surpresos, recebemos essa imagem que vem circulando da loja Hangar Artes com imagens de pessoas negras acorrentadas como suvenis, sendo essa venda, né? O primeiro posicionamento oficial da loja feito pela advogada foi que isso seria um rebuliço que eles não estariam entendendo. Logo depois postaram um textão de retratação, aí assumindo a culpa de fato. Vamos começar então falando como é que vocês receberam essa notícia, o que é que ela representa? Vamos conversar com você, Vilma? Olá, Daniela Campos. Saudações, Eldon, meu irmão. Saudações a todos, todas. Olá, Jefferson, todos que estão aí no estúdio. Eu quero começar dizendo que numa terra que tem o maravilhoso, olha, Chico da Prata, uma terra que tem a obra de Chico da Prata, que tem a pintura de nosso irmão Bida, meu irmão de Nazaré das Farinhas também, uma terra que tem o Quilombo dos Pintos com Alice e com Júnior Pacapim, uma terra que tem a pintura de Nilo Santos, que tem a arte de Rosângela Taíde. Eu estou falando só dos contemporâneos, só dos que a gente encontra todos os dias. Esse anel que eu estou usando é de Chico da Prata. Então, dói muito na gente. uma terra que tem Goia Lopes e que tem nosso irmão Pita, dói muito na gente saber que alguém tem uma concessão no Aeroporto Internacional de Salvador, Daniela, para lamentavelmente, lamentavelmente, reproduzir imagens de violência racial, reprodução de um imaginário que nós lutamos secularmente para extirpar da sociedade brasileira. No ano do centenário da Semana de Arte Moderna e no ano do bicentenário da Independência do Brasil, nós precisamos colocar isso sobre a mesa. Não teria pauta mais pertinente para esta tarde de segunda-feira, Laroyê Chu, e que nos dê caminho para a gente resolver. É na comunicação desse Senhor dos Caminhos, Eldon, meu irmão, que a gente resolve essa demanda. Nesta terra não cabe. Nós estamos aqui para dizer que não cabe. Eu estou falando destes e destas, né? Tem Roberta Heitor, que fez essa tela de Oxum aqui, maravilhosa, que está aqui, olha para isso. É um jovem lá de Itapuã. É um jovem. A terra que tem Zé Diabo, nosso grande ferreiro dos terreiros de Candomblé, nessa terra de Goiá Lopes, de Inaicira Falcão. Ah, nós não merecemos uma situação, uma agressão dessa. Obrigada, Metrópolis, por pautar essa discussão e a fala de vovô do Ilê foi contundente, maravilhoso e nosso mestre, como sempre. Eldon, com você a palavra. Então, Daniele, boa tarde a todos e todos. Boa tarde, Vilma. Pedir abenço aqui a minha irmã, Vilma e a todos, que nos acompanham e dizer que é de extrema importância a gente estar apontando isso. Recebemos a notícia com mais uma rasteira, né? Nesse Brasil e nessa Bahia que dia e noite ficamos monitorando para ver se não vai chegar a notícia. E, mais uma vez, chegou a notícia de que uma loja no aeroporto de Salvador estava fazendo esse tipo de comercialização. a Vilma pautou aqui muito bem a gama de artistas e intelectuais que a Bahia tem como referência em especial Salvador e, no entanto, uma loja situada no nosso aeroporto na capital mais negra fora da África vende um souvenir que faz alusão ao Brasil colônia, ao Brasil escravista. sendo que a gente tem Holodun, Ilê Aê, Banda de Dá, Filhos de Ganho, uma gama aí de pontos e elementos que exaltam a nossa cultura. Então, isso é muito prejudicial. Eu estava ouvindo aqui, cheguei um pouco antes e eu vi o Gêmeo falando sobre a representação dos pretos velhos. Então, essa imagem que foi comercializada e a narrativa que foi imposta acerca daquelas sete imagens, não tem nada a ver com a relação ancestral que nós temos com os nossos pretos velhos. Então, quando a gente soube do ocorrido, nós procuramos a administração da concessão do aeroporto, tentamos entrar em contato com a loja e não obtivemos contato porque é inadmissível a advogada falar que é um reboliço na semana onde nós fizemos atos e protestos em defesa da vida do congolês Moisés que foi ceifada no Rio de Janeiro, na semana em que nós perdemos a nossa matriaca a Laís do Fijão, na semana onde o movimento negro vem combatendo cotidianamente essas práticas, uma loja no aeroporto de Salvador faz uma espécie, uma espécie não, faz um racismo legitimado porque isso tem uma questão muito objetiva com a violência racial que o Guilherme falou e o racismo tem essa relação social que a gente precisa romper não basta só a loja imprimir uma nota dizendo que se equivocou a loja ela precisa ser retratada e nós o movimento negro vai cobrar para que isso seja feito de forma pedagógica nós não podemos permitir no século XXI esse tipo de ação Eldon, aproveitando que você citou isso e Vilma citou a fala de vovô do Ilê ele falou que a polícia tinha que fechar essa loja o que você acha que seria uma medida justa para responsabilizar essas pessoas responsáveis por isso? Primeiro que precisa ter a retratação pública junto ao movimento negro não adianta ter nota a gente sabe que pelas relações contratuais essa loja não será fechada mas ela precisa pagar pelo que ela fez o movimento negro vem passando por uma série de processos educadores então essa loja ela precisa se retratar ela precisa fazer o reparto junto à sociedade porque é muito simples e muito fácil a branquitude cometer erros e simplesmente lançar notas de desculpas não é assim que a gente vai mudar a ótica do racismo não é cometendo um racismo não é uma advogada que representa juridicamente um estabelecimento e dizer que isso é revolício descartando por exemplo toda a história do povo negro em especial aqui na Bahia entendeu? a gente tem combativos e combativas aqui que historicamente lutaram para os ferramentos do racismo então a gente precisa ter medidas legais para que a empresa ela se se comente a não praticar mais isso porque isso é um caso recorrente então eles tinham essa venda por exemplo na loja virtual e que com o ataque de hackers eles retiraram então a desculpa ou a retirada ela não vai facilitar ou dizer que aquela pessoa não é uma pessoa racista o dono daquela loja não é uma pessoa que tem tendências racistas ela precisa se educar junto ao movimento negro para que isso não aconteça perfeito é Daniela posso comentar aí junto com Eldon claro com certeza maravilha eu queria eu queria comentar assim algo que para nós é muito importante a tanto a empresa que administra o aeroporto internacional de Salvador é uma concessão uma concessão no estado brasileiro envolve responsabilidades né e ter uma postura e responsabilidades contra o racismo né desde do momento em que o Brasil entrou na década afrodescendente e que nós temos a declaração de Durban da terceira conferência mundial contra o racismo no momento em que as leis brasileiras desde a constituição cidadã de 1988 criminalizou o racismo que é a lei CAO a lei 7.116 com o nome de um jornalista negro baiano Carlos Alberto Oliveira CAO portanto né é muito importante que a gente chame atenção disso e essa concessão que administra o aeroporto precisa ser oficializada pelos movimentos negros pelo Ministério Público né e essa concessão tem que oficializar a loja porque nós entendemos que envolvendo uma concessão e as responsabilidades é importante a gente lembrar que eles vão ter que mudar a publicidade e falar de questões anti-racista na publicidade mexer com a política de contratação né enquanto estiverem lá porque o certo é nós termos esse espaço para um acervo da laje né todos os blocos afros que tem lojas com bastante dificuldades no centro histórico e em outros lugares nós queremos que o a empresa que administra o aeroporto discuta a justiça racial na cidade de Salvador a maior cidade negra fora do continente africano a gente quer que o antirracismo passe da página 3 a outra questão para nós é nesta mesma cidade em que recentemente um dos nossos grandes expoentes inclusive na comunicação e no antirracismo que é o professor Muniz Sodré se colocou nacionalmente mostrando a perversidade do racismo nós queremos que uma gestão francesa de uma empresa francesa que tem todos os problemas de enfrentamento ao racismo na França tenha posturas semelhantes de enfrentamento ao racismo no Brasil e particularmente na Bahia essas são questões muito importantes essa é a consertação social e reparatória que nós exigimos de uma empresa que sabe que tem obrigações nos outros lugares do mundo então como que aqui será um laissez-faire só para a gente botar tudo em francês também porque aqui tem que ser de qualquer jeito porque aqui não vai ter regras quantos artistas e quantas artistas quantos grupos quantos coletivos que estão produzindo suas artes e que precisam de um espaço no aeroporto internacional de Salvador que é a nossa primeira vitrine para quem chega de avião né então Eldon eu estou junto com você nas colocações que você fez meu irmão a gente precisa debater justiça econômica né distribuição a partir da situação de nosso povo que sempre vilipendiado e o que essa loja está fazendo é dizendo que o dia 14 de maio de 1900 de 1888 não acaba mas nós estamos aqui para dizer que o dia 14 de maio ele terá que terminar né por essa abolição inconclusa esse país que vive epidemicamente pandemicamente o negacionismo do racismo é que produz esse tipo de situação e de violência direta contra nosso povo que bom que um turista carioca viu essa situação e denunciou nacionalmente perfeito a gente teve o último caso que chocou o Brasil internacionalmente inclusive que foi o de Moise Eldon citou inclusive anterior a esse tivemos o caso de George Floyd e João Alberto também aqui no Brasil e a sociedade fica com espanto assim fica com espanto quando é um caso brutal como esses que acabamos de citar mas como você falou Vilma o racismo diário o racismo cotidiano ainda é invalidado vocês acham que a pauta racial está de fato conseguindo alavancar aqui no Brasil ou assim só por a gente estar aqui na rádio inclusive agora debatendo sobre isso ou acham que tem piorado o posicionamento racista dos brasileiros da sociedade em que ponto a gente está nessa abordagem da luta antirracista pode falar Eldon bom a ação do movimento negro e a luta antirracista ela vem crescendo a prova de que ela vem crescendo é que tem vários atos aí de discriminação racial e toda a violência Daniel todo o caso de ratismo para nós do movimento negro são casos brutais alguns em mais escalas outros em menos escalas porque você citou aí mas eu posso citar aqui o Salvador por exemplo chacina do Cabula é um caso de ratismo brutal Bruno e Ian quando ele é entregue comete um crime comédico e são entregues ao poder paralelo aqui no nosso estado isso é um crime brutal tanto por parte da sociedade quanto por parte do estado então não existe não existe essa separação de mais brutal ou menos brutal todo crime vinculado ao racismo ele é brutal se a gente pegar o encarceramento da juventude negra por exemplo para que crime mais brutal do que esse que ceifa a vida de jovens dentro do sistema carcerário então as ações do movimento negro elas vem crescendo e vem avançando hoje nós conseguimos falar mais sobre racismo e combater só que com essa conjuntura atual a gente tem uma liberação e uma autorização de pessoas que antes ficavam inibidas de fazer racismo o caso da Angá é um exemplo disso quando uma loja vem para cá e faz isso dentro de Salvador o movimento negro ele não está parando de falar sobre racismo ou de combater o racismo na sua essência dia após dia nós dormimos né Viu mas a gente estávamos sábado por exemplo fazendo um ato em defesa é justiça para Moisés nada vai trazer a vida de Moisés para Edvon mas isso é algo que é sistemático a escala que a gente vem crescendo e combatendo parece que a sociedade nos prega uma peça para que a gente desanime mas nós não vamos desanimar porque essa é a meta do movimento negro parar de estar nesses espaços para falar de racismo porque Vilma é socióloga eu sou muito teólogo eu queria estar falando sobre a cultura da Bahia e não sobre a violência que acomete o povo preto Vilma querida está falando sobre os processos da sociologia e não está aqui agora fazendo essa militância mas isso nos chama porque nós temos uma dívida histórica com os nossos ancestrais que vieram e a história do nosso povo Daniel é uma história que foi marcada por muito ainda é sofrimento certo então quando nós temos oportunidade de estar nesse espaço nós queremos também conclamar que isso não seja uma pauta objetiva porque houve um caso denunciado a partir de um Twitter a gente quer que a gente queremos espaços para que a gente possa fazer e levar porque esses espaços esses meios de comunicação eles servem para aglutinar e servem também para alcançar outras pessoas então o movimento negro ele vem lutando ele vem avançando ele vem conseguindo tendo conquistas Vilma falou aqui na conferência de Durbo se a gente pegar os dobramentos que teve a conferência e a inserção de pessoas negras nas universidades públicas por exemplo nos concursos públicos isso é um avanço concreto do movimento negro mas em contrapartida a branquitude sempre organiza seus instrumentos para que isso nos enfraqueza ao mesmo tempo que nós temos avanço de negros nós temos diversos outros casos que acometem a população negra que faz com que aquela pessoa não ingresse naqueles espaços então assim nós ficamos junturamente lutando e combatendo esse racismo certeza Vilma pode ficar à vontade para complementar opa Danieli eu acho importante nós lembrarmos algumas das nossas né é uma Estela de Oxóssi uma querida em nossas vidas ela ela nos disse que nosso tempo é agora né nosso tempo é agora e e essa e essa máxima de uma Estela foi de sempre nos formar para nós não aceitarmos de forma alguma a violência quando eu falei aqui que os coletivos de jovens negros né e todo o esforço que a gente tem feito com quando a gente vê a potência do acervo da laje no subúrbio ferroviário de Salvador quando a gente vê o esforço do quilombo dos Pinto ou Irmãos no Coro no Engenho Velho da Federação quando a gente vê o Cine Maloca no Nordeste Amaralina quando a gente vê toda a força que foi o Jornal do Beiru eu estou falando de territórios imensos em Salvador né ou Coabales o Nordeste né quando a gente vê que DJ Branco ele é uma expressão hoje no Brasil inteiro ele saiu do bairro da Paz e ele está ali pertinho em Itinga né é pra gente lembrar que a nossa luta contra o racismo é todos os dias mas esse esse caso do aeroporto ele chama atenção porque é um tipo de questão a gente está falando de uma relação formal né de um contrato a gente está falando de uma grande concessão com uma empresa internacional e que tem regras pra funcionar em seu país mas que é possível acontecer algo é tão absurdo assim em Salvador então eu penso que como nos disse Manstela quando fez o manifesto né em 1983 mais do que nunca nós precisamos nos levantar nos levantar desde a política de boicote mas também da gente exigir é essa questão que Eldon levanta aqui ela é fundamental com certeza eu queria agradecer a participação de vocês Eldon Neves Vilma Reis a gente está chegando aqui passamos o o polódio de as empresas negras não conseguem nem empréstimo nos bancos mas os brancos conseguem organizar seus negócios com toda e cometendo esses absurdos com certeza Vilma agradeço muito a colaboração de vocês hoje aqui Eldon Vilma quero dizer que a gente vai seguir acompanhando esse caso e as nossas portas estão abertas sempre nossos diálogos de comunicação para isso muito obrigada uma boa noite para vocês e vamos juntos boa noite viva metrópole viva metrópole que e a toda essa comunicação parabéns Daniele por trazer essa pauta aqui hoje viu obrigada pessoal